O programa gente como a gente está no ar, em novo horário, aos domingos, às 15 horas, ao vivo, rolando em entrevistas, lançamentos, o quadro Catuca daí, que o Jô Elias catuca ao vivo, na C4TVweb.tv, vem com a gente, rumo a um milhão de internauta, programa gente como a gente, a apresentação, Jô Elias catucando ao vivo. Foi? Aí, voltam, o programa gente como a gente, para terminar nosso programa, os agradecimentos especiais, a Bárbara, ao Vandinho, ao MC Madu, que ele vai fazer o término do nosso programa, o programa Levando a Música, e Vandinho, e domingo que vem? Vai começar o programa, gente, vocês, enquanto não teve esse intervalo, o Mr. MC Madu cantou aqui, que voz né, esse homem tem que acontecer, vamos fazer o seguinte, no ar, eu já estou falando uma coisa, eu quero fazer, assim, uma caracterização em você, você topa? Vamos deixar esse cabelo crescer, um pouco, que eu vou te caracterizar, que você já viu lá, quem já passou pelas minhas mãos, né, quem eu já maquiei. Um artista profissional. Então, eu vou te caracterizar, para você ficar num string, para dar, tipo assim, você é, digamos que você é um cristal, que só precisa de pouquíssimas lapidações, e eu vou te dar essa força. Porque eu quero que você cresça e alcance seu objetivo, porque aqui já é mais uma pessoa, gente, que está aqui lutando, batalhando, para quê? Para ser alguém, para mostrar para a sociedade, porque é um rapaz que veio de família humilde, e ele quer mostrar o trabalho dele, ele só precisa de oportunidade, e a oportunidade começa quando a gente corre atrás. Você está indo pelo seu caminho certo, com a sua humildade, você veio aqui de coração aberto, ver que você é uma boa pessoa, e eu espero que você alcance o seu objetivo. Obrigado. Bárbara, obrigado também. Quero tocar a Bárbara agora um pouquinho. Bárbara, vamos beliscar bastante a Bárbara domingo. Isso, não, domingo que vem, o que vai ser dito, o tema de semana que vem? Uma das pautas vai ser a diferenciada, porque propositalmente, hoje eu não estou transvestido, hoje eu estou aqui botando a minha cara, sem maquiagem nenhuma, não estou com nada, não estou com pó, não estou com nada, percebe-se, né, claro, né? Semana que vem eu vou estar transvestido ao lado da Bárbara, e vai ser a diferença do que que é um ator transformista e do que é uma trans. O que que é uma trans? A trans é assim, permanente, mas vai ter mais detalhe para vocês, e ela vai passar o cotidiano de vida dela, vou contar dos acontecimentos que eu saio com a Bárbara para caminhar, o que que acontece, o que que não acontece. A dificuldade, que existe o preconceito ainda, você vê que as trans não tem ainda um trabalho adequado para elas, as pessoas já fecham a porta, por quê? Porque a pessoa quer ser transformada numa trans, com uma figura feminina, sabe por que que ela é desse jeito? Porque ela nasceu assim. A Bárbara, ela não se vê de cabelo curto, a Bárbara, ela não se vê sem estar dormindo com uma camisola, A Bárbara, ela não faz xixi em pé, ela faz xixi sentado, porque a alma dela é feminina, ela nasceu menino e se transformou numa grande mulher, essa é a diferença. O João, ele é um homossexual, que ele é homenzinho, ele não gosta de usar peruca, ele não se veste de mulher, ele é isso, mas não deixa de ser homossexual. No caso, eu sou homossexual, mas me transvisto com a minha personagem, existe essa diferença. E todo mundo aqui é amigo, é uma coisa só, e somos todos nós seres humanos. Nós temos família, nós temos de uma mulher, nós fomos feitos igual um hétero foi, entendeu? Se o nosso pai e nossa mãe não fizessem sexo, nós não estaríamos aqui. Então, tem esse negócio que os héteros acham que eles são a raça melhor do mundo, não existe isso. Porque para o Deus maior, Deus dos deuses, que é o Deus que criou o céu e a terra, para ele não existe isso, existe o coração, a bondade. O que é a bondade? É você desejar coisa boa. Eu estou aqui desejando que esse menino cresça, que para mim vai ser um orgulho no futuro. E, poxa, eu entrevistei ele lá atrás, olha lá, ele está na televisão, ele hoje está no programa da Globo, hoje ele está no SBT, hoje ele está lá na Record, sendo entrevistado, mostrando a vida dele, com a família dele, ajudando os familiares dele. É isso que a gente tem que ter. É coração bom, não é coração ruim desejar mal os outros. Porque a pior coisa é desejar. A inveja é o pior sentimento que um ser humano possa ter. Porque a pessoa que tem inveja, ela é uma pessoa que ela não é feliz com a vida dela. Não, você aceita, né? Pior coisa é você não ser feliz. É verdade. Sabe como é que é? Eu, por exemplo, eu adoro ser o Vandinho, mas amo ser a Vanessa. A Vanessa, ela é diferente de mim. Por quê? Porque eu me transvisto para fazer show, para levar alegria. E eu vou sempre dizer uma coisa para todos vocês. Eu prefiro, às vezes, estar fazendo show, estar com a minha cara pintada em cima de um palco, do que estar nas ruas assaltando, roubando, tirando vida. Porque isso que é feio. Não é, João? Verdade. E nós somos trabalhadores, somos honestos, não diferencia a nossa opção de vida. Somos trabalhadores, nós pagamos conta como todo mundo, temos nosso carro. A gente vive com todas as dificuldades, com qualquer um. Bárbara, muito obrigado pela sua presença. Aguarde a gente de domingo, que a gente vai te periscar de catucar. Eu já vou trazer um kit alfinete, né? Eu não quero nem muito falar com ela, porque tem tanta coisa para me falar, para me perguntar. Vamos falar sobre amor, vamos falar sobre tudo. Vamos falar, sim. E vamos falar, sim. Bárbara, troca de lugar com ele, para ele. Eu agora quero entrevistar ele também um pouquinho. Passa o microfone para ele, daqui a pouquinho você volta para cá. TV ao vivo é isso. Há uma TV que está começando há algum tempo, mas ainda estamos, assim, com algumas dificuldades. Mas, se papai do céu permitir, nós só queremos o nosso espaço para trazer alegria, não é para trazer tristeza. Quando a gente alfineta, a gente está alfinetando, é para melhorar a vida. Verdade. Porque tem tanta gente no poder, que só quer dinheiro e não fala. É muito fácil, sabe? Você ganhar milhões e você não pegar e não fazer nada por ninguém. Porque esse pessoal que abre aí, ah, porque eu ajudo, eles ajudam, sabe por quê? É para aparecer. Porque quem ajuda não fala, faz. Entendeu? Com certeza. Que a gente ainda vê, que a coisa é mais triste ainda, você passar na rua, num frio, você vê uma pessoa, um morador de rua, dormindo, né? Na rua. A gente vinha dentro de casa, eu outro dia estava tomando um banho, estava um frio para mim sair daquela água quente, para pegar toalha. Eu me tremei todo. Você imagina quem dorme na rua. É verdade. É muito coisa. E você, meu filho, fala um pouco de você, casado, solteiro, me conta um pouco de você. Não, eu já fui casado já. Já fui casado, aí me separei, tenho uma filha já de nove anos. Mentira, já começou cedo, né? É, Ana Júlia. Ah, manda um beijo para sua filha. Filha, um beijo para você, tia, um papai, tá? Tenha orgulho do seu pai, que seu pai está iniciando uma carreira e o seu pai está fazendo, é para você também, para ver o seu futuro. Me diz uma coisa, você está há quanto tempo que você está nesse ramo de cantar, de ser MC? Então, antes eu não era MC não, eu era DJ. Eu já fui já DJ. Que também é uma profissão. Além de MC, você é um DJ. Eu era DJ desses MC das antigas, do Cidinho, do Bob Ruhm, do Dando de Taparel. Aí, teve um dia que o Bob Ruhm cantou na casa do show, não sei o que que houve nele, aconteceu alguma coisa, acho que ele tinha que ir no banheiro, que ele estava apertado. Eu já tinha soltado, aí o que aconteceu? Eu peguei o microfone e comecei a cantar. E aí foi aquilo, foi descoberto que você tinha esse talento que nem você sabia, né? É, e o pessoal gostou, foi animado. Aí eu resolvi. Isso. Aí eu procurei o DJ Leco, depois fui no DJ Orelha, que agora gravou a música para mim. O que que você, na sua carreira que está sendo iniciado, o que está sendo mais de dificuldade para você? Você tem que pegar, passar para as pessoas realmente o que que você precisa. Falta o que? Espaço? Falta um empresário? O que que falta na sua carreira agora, nesse início? Está faltando uma música minha tocar na rádio mesmo. E fazer show, ser chamado para ir para os lugares, ser reconhecido. Então o que que acontece? Hoje, o que nós aqui podemos fazer para você? Investidor também, né? Que você apresente sua música aqui, para o público reconhecer mais você. Porque você vê lá atrás, conversando nos bastidores, que você é um menino talentoso, você é um menino educado, porque a educação é tudo. Toda pessoa que ela é educada, que está, ajuda as pessoas, pede por favor, sabe entrar e sair, você está representando bem os seus pais. Porque o princípio de uma pessoa é ela ter a educação que os pais deram. E o caráter. Exatamente. Caráter é uma coisa também, que caráter não é todo mundo que tem. A gente sabe que as pessoas pisam, pintam. É um mundo artístico, porque eu já vivi por trás dos bastidores, é um mundo muito difícil. É um mundo que as pessoas pensam só nela. As pessoas, quando vê câmera, que querem ser aquele personagem. Nunca seja um personagem, seja sempre você. Seja aquele rapaz que quando eu cheguei, eu conheci. Essa humildade não apaga. A humildade é a essência da vida. Exatamente. O dinheiro é uma coisa que é a nossa necessidade. Mas aquilo que eu falei, isso aqui, isso aqui, esse banco, essa bermuda que você está usando, morre. A gente às vezes não usa nada. Então o que leva é o quê? Trazer alegria para as pessoas. Nós sermos boas pessoas. Passar coisas boas. A Bárbara passou pelo momento, agora sim, que isso vai ser pauta também do programa da semana que vem, na vida pessoal dela. Ela me procurou muito. Conversei muito com ela. Dei vários conselhos para a Bárbara. Eu falei para ela que isso que ela passou é apenas um aprendizado e uma lição de vida. Eu falei, Bárbara, não é só você que está tomando essa lição de vida. Eu também estou. Todo mundo. Porque quando a gente vê um amigo próximo a gente sofrendo, a gente tem que entender que a gente também pode passar por isso. Hoje até passou, né? Entendeu? Então, semana que vem ela vai falar, vai dar o desabafo dela. Vai pegar, vai fazer o show dela porque eu quero que ela mostre a artista que ela é. E eu quero também que você venha semana que vem, que você venha cantar. Aí hoje vai ser preparado porque a gente já faz um esquema. Se você canta sozinho, você tem uma dupla? Eu canto sozinho. Hoje eu só. Às vezes eu levo a dançarina. Então, se você quiser trazer a sua dançarina, a gente dá o espaço aqui. A gente tira daqui. Dá uma rebolada daqui. Dá uma rebolada daqui. Você faz aquele reboladinho. Claro, claro. E inclusive a Bárbara vai dançar comigo aí. Ah, Bárbara. Vai dançar com a música aí. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. E você... Bom, eu não sou muito bom de dançar. A personagem dança. A personagem é diferente de mim. Eu falo um pouco porque hoje eu tô metametal. Eu tô um pouco ela e um pouco eu. Entendeu o que eu tô falando? A personagem arrasa. Ela fala mais. E a Bárbara também. Não, a Bárbara é uma artista que ela defende o movimento das trans. Porque o que é isso? Eu quero falar disso agora. Não pode. Eu não posso falar. Veja domingo e... Ela vai falar das trans, da dificuldade das trans, do dia a dia das trans. O que uma trans passa, entendeu? Por exemplo, coisa também de nome. Que agora pode colocar o nome de mulher neta. Pode mudar o nome. Eu tinha a Luísa estar afinada, a Luísa, que onde você estiver, você sabe a amizade que eu tive por você e você sabe que nós fomos amigos de verdade. Aí a Luísa às vezes ia pro médico ou ia pra alguma coisa assim que precisava falar o nome dela, né? Você vai comigo. Ah, não vou não, Luísa, não vou. Não, você vai comigo porque na hora que chamar meu nome, você levanta comigo. Porque qualquer coisa... Eles não vão falar, vão chamar a Luísa estar. Vai chamar o meu nome. Que era Luís Cláudio Francisco Guimarães. Aí quando chamava senhor Luís Cláudio Francisco Guimarães, levantava eu e ela do meu lado, que ela era minha acompanhante, eu era o Luís Cláudio. Aí chegava lá, aí ela, eu sou o Luís Cláudio. Aí passava por esse constrangimento. Porque aquilo que eu falo, a trans, ela nasceu. A Bárbara é isso. A alma dela é isso. A Bárbara tem peito lindo, os seios da Bárbara. O corpo da Bárbara é bonito. Tem um bumbum que é pra tirar o sono de qualquer homem, meu amor. Eu pensei até que ela era mulher. É um bumbum. Não é? Eu pensei que ela era mulher. Tá vendo? Ela confunde. Acho que nem vou trazer ela semana que vem, porque ela acha que ela vai tomar o lugar de Vanessa. Ih, não vai dar certo não. Mentira, brincadeira. Porque não existe rivalidade. Eu acho que rivalidade é uma coisa muito feia. Rivalidade é pra quem é inseguro. E eu não sou inseguro. E outra coisa, homem, mulher, gay, a gente não deve disputar o nosso parceiro. Sabe por quê? Porque a gente tem que acreditar. E nós não temos que estar com ninguém. As pessoas que têm que estar com a gente. Isso é, a parceria é o jogo de vida. Ei, imagina que se eu tiver um namorado, eu for apaixonado, eu vou ficar escondendo o meu namorado por causa dos outros. Duvido. Eu quero mais que os outros vejam que é meu namorado mesmo. E tem que ter segurança. Não pode ter segurança. Vocês já viram que o Vandinho vai catucar e vai incomodar. Ai, gente. Depois eu quero falar o final do negócio do assunto da passeata. Ih, a gente quer fazer um conflito? Não, você vai falar ainda. Calma. Tá nervosinha, meu amor. Fica calma, meu amor. Você não sabe o que te aguarde. Ou eu vou sair daqui, vou tomar um pau lá fora. Semana que vem, meu amor. Ou vai ser aqui em frente à câmera. Porque semana que vem eu vou vim com a língua fia. Não vai ser eu. Olha, eu, Vandinho, estou te poupando. Mas Cardan, a Vanessa, não vai poupar não. Já viu, né, Bárbara? Vem, vem preparada. Venha preparada. Agora vamos trocar de lugar. Não, peraí. Calma, quero falar com ele ainda. Ainda não terminei. E deixa eu te falar uma coisa assim. E hoje, tá solteiro? Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Tem só aquelas ficantes. Tem ficante? Tem. Mais de uma? É, né? De homem, é danado, né? Esse é inspirador de pó, garoto. É danado. Mas é um homem bonito, gente. Quer quantidade, só quer qualidade. Você acha... Não pode falar o nome. Não sai pra ti mesmo. Não pode falar o nome, claro. Você acha, João, que atrás dos bastidores, esses homens... Olha aquele sorriso ali, daquele de homem sapeco. Você acha que eles não aprontam? João, olha ali. Olha a cara daquele homem ali. Olha ali. Tá até horrível. Olha lá, olha lá. Olha lá o sorrindo aí. Prazer, hein. Cadê o Claudio? Foi embora? Ah, tá. Olha lá. Vocês têm... História pra contar vocês têm, né? Qualquer dia desses, vocês têm que vir pra cá também. Vamos conversar, vamos falar. Tem que fazer um debate sobre a equipe. Tem filhos, né? Não aprontaram muito, né? Homem é a raça danada, né? Tem um, ó. Tem um, ó. Tá vendo? Tem um. Tá solteiro, mas tem um filho. Um que ele conheça, né? Se tiver registrado, se tiver outro, você não chegou ao seu conhecimento, né? E você lá atrás, vai lá e você tem muito. Se tiver também, não vai falar. Esse foi esperto. Esse já usava a camisinha, antes de a camisinha ser sucesso. É. No mundo, né? Esse tem segredo. Tem segredo? Eu depois vou conversar com ele. Vou... Deixa. Deixa. Cheguei chegando, hein? E diz assim, esse seu projeto que você tá fazendo agora, que você tá cantando, você já cantou, porque capela é difícil. Você pegou, cantou, sem instrumento, sem ter, assim, aquela correção no microfone, sem ter nenhuma aparelhagem que ajuda de você cantar, porque vocês acham que os cantores tem, existe isso, né? A voz é preparada para o microfone, né? Antes de abrir a fiação, aquelas coisas todinhas. Você hoje cantou e você, eu tenho quase que certeza que você vai longe, porque você trabalha-se muito bem. Você só tem uma música agora de trabalho ou você tem outras músicas? Ah, eu tenho outras músicas aí. E você... Já saiu no DVD, pô. Já saiu. E cadê o DVD que a gente não tá apresentando? Ah, o DVD tá lá em casa. Ah, então semana que vem você tem que trazer. Tá lá em casa, hein? Semana que vem você tem que trazer o DVD, tem que mostrar a capa do DVD, para as pessoas poderem comprar. Até o DJ hoje ficou... Tive que ter um DJ improvisado. Ele vai eletizar semana que vem. Sim, mas semana que vem você venha mais preparado, porque também você não sabe o que ia acontecer. É. É. Gostou? Tá gostando? Tá gostando? Claro, claro. Aí, o que que acontece? Aí você tem mais outros... Por exemplo, a pessoa quer te contratar hoje. Lá fora. Vou te contratar você para fazer um show. Esse show que você vai fazer lá fora, você... Quantos tempos de show? Quantas músicas você canta? O que que você apresenta? Você tem bailarina que anda contigo? Eu faço 40 minutos de show. 40, quando o contratante quer que é uma hora. Sim. Aí você canta outras músicas. Cantou com as músicas, MC das antigas. Isso. Cantou as novas, canta a minha. E tem as bailarinas. E tem as dançarinas. E o DJ. O DJ. Então, se semana que vem você quiser se programar para você trazer o seu show, para a gente pegar, apresentar o seu show, que aí você não faz meia hora de show, mas faz assim umas duas ou três músicas, que aí você já vem preparado, faz, aí dá o seu telefone, que ele tem, pode dar o telefone de contato para o show. Já tá, né? É, 988-515420. 021 Rio, né? 021-988-515420. O e-mail é eltoneltinho, arroba, arroba, não, eltoneltinho8, arroba gmail.com. Não, já tá aqui embaixo. Tá, 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 vai falar. É, mas é bom também ele falar, porque chama mais a atenção do pessoal lá de fora. Aqui ao vivo, é uma... É que eu tô sem óculos também hoje, eu uso óculos. É uma TV. Eu tô assumindo agora, semana que vem, a personagem não assume o óculos de jeito nenhum. É bom ele também falar, porque chama mais a atenção das pessoas, porque aqui também é tudo preparado, é tudo aqui no improviso, é o ao vivo, a gente não tem, assim, aquela preparação antes, a gente já chega pra gravar, entendeu? O diretor, ele olha pra gente, faz sinal e a gente olha e eu não entendo o sinal de mudo e surdo, porque eu não, eu fico assim tentando catar, fica eu olhando, não, não tem, não consigo, né? É verdade, é verdade. Então, semana que vem tá combinado, palavra, você vem também semana que vem, aí você vem com a sua bailarina, você vem, pode vir preparada, pode vir elas com shortinho, aqui não tem esse negócio não, você vem se você também quiser pegar, fazer uma coisa, mostrar a barriguinha, pode mostrar também, eu não vou me incomodar, João, tu vai se incomodar? Ih, Bárbara, você vai se incomodar? Jamais. Então, olha só, agora trocando de lugar que a Bárbara vem pra cá, obrigado por você ter vindo. E ele vai terminar cantando a música. E ele termina cantando. Vai fechar o programa. Imagina, eu pensei que ela fosse mulher, eu sou obrigada a passar por isso, gente. Passando apagados. Uma humilhação isso pra mim. Apagado. João, olha só. Viu, Bárbara, você tá começando já furar o olho dos outros. Você me aguarde, semana que vem. Olha só. A Bárbara agora, peraí, antes eu vou falar, você vai falar tudo, você vai falar do transexo que você, parece que você tá em negociação de voltar pro clube, né? Ainda tá em conversação, espero que você volte, porque você foi uma promoter maravilhosa. Já volto. O seu trabalho era bom. As pessoas gostam de você. Você alcançou um objetivo que muitas tentam e não conseguem. Porque se é difícil pra um artista que está em mídia conseguir trazer o seu público, você imagine nós que não temos mídia. Porque todos nós artistas, que na verdade o Brasil é isso. Artista é aquele que aparece em televisão. Não adianta você ser palhaço de círculo, você engolir fogo, você pisar no caco de vidro, você pegar da cambalhota. Isso não é artista. Isso aí o pessoal vai pro circo e aplaude. Aí se você fizer um negócio desse em televisão, nossa! Porque o que aparece em televisão é o que o povo é bonito, é o que é o artista de verdade. Porque artista é isso. Esse menino é um MC como outro qualquer. Ele não tem mídia e não tá aparecendo em TV. Mas o público não acha que ele é o MC. Por quê? Porque ele não tem mídia e não aparece em televisão. Esse é o problema que tem, João, no Brasil. Não valorizar os artistas. É verdade. Por isso que muita gente é pra fora. É igual o transformista. O transformista acabou o transformista da época que tinha o show de caloros. Era o programa do Bolinha. Era o programa de outros programas que tinham sobre falando dos trans. Quer dizer, eles querem ver que trans aparece em televisão? É se uma trans aparecer, se envolveu com um famoso. Com um jogador de futebol. Nossa senhora, ela vira celebridade. Aí ela vai, aperta a mão do fulano de tal que é famoso. Aí, nossa senhora, ela vira uma celebridade. O artista, ele nunca é lembrado pelo trabalho. Ó, você vê. A Andréa Gasparelli. Tá aí, um dos maiores artistas que teve e tem no Brasil. Ela já fez show, gente. Ela entrando num palco e Gal entrando, cantando. E ela dublando o Gal e ninguém sabia quem era a Gal e quem era ela. E hoje, a Andréa, eu digo isso porque eu sou amigo da Andréa. Eu acho uma injustiça, às vezes, que faz com a Andréa. Ela é pouca lembrada nos grandes momentos da história do mundo gay. Aí, nada contra a ninguém. Porque hoje, depois apareceu as drag, a Bate Cabelo. Acho lindo, maravilhoso o trabalho delas. Aí, depois vem as caricatas. Separou tudo, sabe? Aí tem um grupinho das drag, tem um grupinho das finas. Que é, no caso, as transformistas. E tem um grupinho da Bate Cabelo. Pra mim, tudo é uma coisa só. Tudo faz, todo mundo faz. Todo mundo dubla. Todo mundo faz o seu trabalho. Todo mundo tenta dar o melhor de si. E o que acontece? Essa separação só fecha portas. Porque, o que que acontece? Aqui é um lugar que é aberto pra todo mundo. Vai vir Bate Cabelo, sim. Vai vir MC. Vai vir trans. Vai vir pessoas de movimento queiram falar. Teatro. Vai vir palhaço de circo. Vai fazer o trabalho. Porque aqui é um programa sem preconceito. É portas abertas. Isso aí, isso aí. Portas abertas pra pessoa dar o seu recado. Claro, evidentemente, que a gente não vai alfinetar os outros. Igual o outro tava dando uma alfinetada. Que eu tava dizendo que quando eu fui convidado pra fazer show na passeata de mesquita. Aí foi descoberto que fulana, fulana tinha cachê e eu não tinha. Como, gente? Se eu sou um artista como as outras. Igual. Igual. A Site Club, gente, foi fundada comigo. Eu fui a primeira apresentadora da Site Club. Fui do Batom Vermelho. Fui do Rosa Choque. Fui show da Boate Encantos. Eu era apresentadora. Então, eu não sirvo pra ganhar cachê. Só as outras. De fora que faz show em tudo quanto é lugar que eu faço. Quer dizer, aí a Vanessa Cardan vem. Logicamente, na Folha deve ter. E meu dinheiro foi pra onde? Não fui fazer show. Achei um absurdo. Achei que isso foi um desrespeito. Não respeito essa pessoa. Porque eu acho que essa pessoa não é uma boa pessoa pra estar de frente pra diversidade. Entendeu? Amo Paulinha de Mesquita. Paulinha é minha amiga. Paulinha tá aí, ó. Paulinha, fazendo o seu trabalho. Gosto de você. Você não tem nada a ver com isso. Porque eu tô falando não é da Paulinha. Pra depois não deturparem as palavras. A Paulinha, inclusive, eu quero que um dia a Paulinha venha aqui pra gente fazer entrevista. Eu conheço a Paulinha, conheço a Paulinha desde os meus 14 anos. Conheci a Paulinha quando a Paulinha era menino. Entendeu? É, inclusive, eu quase entrei também no trabalho dentro da coordenadoria. Tivemos uma diferença, assim, entre... Acho que foi um mal entendimento. A Paulinha, na época, achou... Levou as coisas pro outro lado. Mas gosto do trabalho dela. Que eu tinha falado que o movimento LGBT, que é quem pega essa pasta, não pode funcionar dentro do município só. É Estado e órgão federal. Tem que ter um reconhecimento em todos os campos, né? Então, existe uma diferença, mas, Paulinha, tô aí pra te abraçar. Não ficamos trabalhando junto, entrou outra pessoa no lugar, né? Mas estamos aí pra somar. Você está convidada a vir ao nosso programa do Vandinho, o nosso, que as portas estão abertas pra você falar sobre o seu trabalho de misquita que está acontecendo junto ao Jorge Miranda. Obrigada, obrigada ao prefeito, que é um dos únicos prefeitos da Baixada que abriu essa porta do movimento LGBT, foi só o Jorge Miranda, e está caminhando. Então, a gente só tem a agradecer e também que você está somando. Mas venha somar com a gente, venha somar com o Vandinho, venha dar informações, venha participar, porque, ó, a gente, aqui, a gente tem que falar o certo e o errado, né, Vandinho? O que está acontecendo e o que não está acontecendo. O catuca, a gente tem que catucar pelo movimento da diversidade, porque nós fazemos parte disso. E a gente, o palco já está pronto. Então, as pessoas estão chegando agora, a única coisa que eles podem fazer é respeitar. Em qualquer tipo de segmentos, as pessoas têm que andar da maneira certa. Não, o comentário aqui é o seguinte, eu só acho o seguinte, e vou morrer dizendo isso, quando a gente fala da palavra cachê, eu faço show em qualquer lugar, de graça para quem for. Mas eu acho que, tipo assim, a partir do momento que eu me chamo para fazer show, existe uma portaria, o dinheiro está entrando, e eu estou lá em cima de um palco, trazendo alegria para as pessoas. E não recebo. Não, então vou fazer uma coisa, é porta aberta, um quilo de alimento não perecível, para o orfanato, para o asilo. Me faz que eu vou lá, vou dar cambalhota, faço número de transformação. Agora, você sabe que nessas coisas de passeata, ah, não recebe. Tem, sim, uma verba para ajuda de custo dos artistas. E por que eu não podia receber? Não que eu necessite de ganhar esse cachê. Porque eu não vou me deixar nem mais pobre, nem mais rico. Mas se tem gente que vai receber, por que eu não vou receber? Verdade, verdade. Outra coisa, tem um cachê, porque o artista não é um show que vai fazer ele rico, né? São vários trabalhos que ele começa a ganhar, que ele começa a se manter. E eu digo, a Vanessa Cardani sai muito cara. Eu não entro em cena. Pode falar quem que for, eu não entro em cena sem estar impecável. Eu não entro em cena sem uma pedrariazinha que caiu daquele lugar. Se eu olhar na hora, eu olhar o vestido, eu não sei o que aconteça em cena. Mas se eu olhar, que antes de vir fazer o show, eu me visto, olho para um lado, para o outro, sento para ver se o vestido está aguentando eu sentar, me levanto, dou uma rodadinha, dou uma andada. Não, então é essa roupa que está separada. É impecável. Aí a pessoa pega e vai falar para mim que não tem cachê e depois você descobre que tem. Isso se chama, sabe o que é? Desonestidade. Isso se chama, exatamente, desonestidade. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa só acontece uma coisa, não tenho respeito por ela, não quero assunto com ela. Se falar comigo, eu vou responder por educação e não está no meu hall de amizade. Isso aí. Então se aguarde no próximo domingo. Rodinho, ela quer fazer um convite. Então, Bárbara, o espaço agora é seu, você fala o convite que você quer. Fala do seu show que você está fazendo no Casa Grande, né? Que ela é uma casa que é uma casa de trans, que eu, inclusive, se você tiver vontade de te convidar também, o Márcio podia participar aqui do programa para ele falar da casa dele, que ele pode falar. Que o Márcio está há muitos anos abrindo espaço para todos nós e lá ele não deixa ser bagunça. É uma casa séria. E você de 15 em 15 dias, não é isso? Uma semana está você e uma semana está maravilhosa, meme dos brilhos, que é uma das maiores apresentadoras que nós temos no Brasil. É a Ébica Margo do mundo bem. Já viu? Isso. Na verdade, eu... Mas vai adorar. Na verdade, eu fiquei mega feliz... Você jura? Eu fiquei mega feliz de estar dividindo o palco, os palcos do... Os palcos não, o palco do Casa Grande com esse ícone, essa estrela, né? A matriarca, meme dos brilhos. Eu que vou completar, vou fazer 31 anos agora, na terça-feira, daqui a pouco vou entrar nessa pauta. Eu fico feliz em estar dividindo um palco com uma artista como o Maybe dos brilhos, que me acolheu maravilhosamente, muito bem ali dentro do Casa Grande. Me ensinou muita coisa, me mostra os caminhos. Se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu estou recorrendo a ela. E eu fico muito feliz. Meme, ó, um beijo, te amo, tá? Fico muito feliz em trabalhar com você e dividir o palco do Casa Grande com você. Bom, gente, esse mês é o mês do meu aniversário, como eu falei, na terça-feira eu vou completar 31 anos. E a minha agenda de shows começa sábado agora, dia 17, na boate Site Club, né? Já vai começar as comemorações nas boates. Dia 17 na Site Club. Dia 24, na boate Casa Grande, Bangu. E no dia 7 de abril, na festa Sim ou Não, que é uma festa maravilhosa, um luau, voltado para o público trans também, que fica lá na Barra da Tijuca, na Ilha 19. As promoteiras lá são a Isabela e a Pâmela e a Safira. Então eu fiquei mega feliz com o convite de estar comemorando o meu aniversário também, nessa incrível festa, que é a festa Sim ou Não, o luau Sim ou Não, lá na Barra da Tijuca. E olha, já foi para você, olha, felicidade. Olha só, Bárbara, eu não vou, em nome da C4 TV Web, eu, Vandinho, o pessoal, não vou me desejar parabéns para você, não. Sabe por quê? Porque você não merece. Quem merece é Deus, porque deu você de presente em nossa vida. Ai, obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo prazer. E a gente sabe muito bem que o que você está passando para a gente é uma estrada de flor, de muita luz. A gente deseja muito sucesso para você, que Papai do Céu te abençoe. Amém, amém. Na terça-feira não vamos estar com você, mas com certeza vai estar guardado nos nossos corações. Mas o convite já foi feito para todos vocês, tá? Na terça, no sábado, lá na Site Club vai ter uma mega festa com essa delícia, gente, de Gogo Boy, que eu tenho um prazer também de estar trabalhando com esses homens maravilhosos. Vou trazer aqui, né? Vou trazer um dia aqui. Não, tem que trazer o Gogo Boy. Gogo Boy e Scorpion, que vai estar lá, Scorpion, que está sempre me acompanhando nos eventos. Os meninos também, Adria Cachorrão, Luiz Troiano, enfim, são vários meninos. E o Scorpion e o Scorpion, tive a oportunidade de trabalhar com eles, apresentando, e eles são maravilhosos. Assim que der, se tiver a oportunidade, Vanessa, tem que trazer o Gogo Boy daqui. Pode, pode deixar. Pode deixar. Vamos trazer esse. Vamos trazer esse ótimo. Eu queria, já que você fez aquela aula rapidinho, daqui da C4 TVO, queria que você faça, como eu dizia, um textozinho disso para a Bárbara agora, como você fez rapidinho, como é, para a Bárbara. Em quê? O aniversário dela, como você falou, C4, estou aqui, não sei o que, e dá para a Bárbara. Como você fazia agora? Fazer uma rima. Fazer uma rima para a Bárbara. Alô. Vai. Mas se liga no meu papo, escuta que eu vou falar, aniversário aqui da Bárbara, bota para pegar. É, bagulho louco, vai ficar quente, é transexual, que bota chapa quente. Ô, senhor. Não é brinquedo não, hein? Valeu, Bárbara. Gente, então a C4 TV Web, junto ao Vandinho, que aguarde que o Vandinho vem catucar no próximo domingo, a Bárbara, mais o MC. Eu só ajudo quem catuca é ele. Não, ele vai ajudar, ele sabe que ele gosta de catucar também. Não, eu não gosto de catucar, eu falo, eu não fui catucada, eu falei um fato que aconteceu comigo. O catuca que a gente faz tem que ser, é real, então tem que ser falado, né? Isso aí, o que aconteceu, o que acontece, essa é realmente a diferença das pessoas que querem fazer a indiferença conosco, né? Mas tem muita gente, ô João, que não é do interesse, vou te explicar uma coisa assim, não é do interesse agradar a personagem Vanessa Cardanha, porque Vanessa Cardanha é de mesquita. Elas querem é de fora, porque elas conseguem ter espaço fora do local, mas isso é uma grande bobagem, sabe por quê? Porque isso se queima, fica mal falado, pensa que tá bem na fita, não estar bem na fita, você não estar bem na fita, porque várias pessoas, nenhuma nem duas falam mal dessa pessoa, falam muito mal, entendeu? E tipo assim, e até agora não chegou em lugar nenhum, entendeu? Me barrou, eu não deixo de estar vivendo bem e te garanto que minha vida ainda é melhor do que essa pessoa. Preciso. O conhecimento todo no meio artístico, às vezes você tem um caminho, mas você não fica bem na fita que ele tá falando com muita gente, né Bárbara? Domingo, eu quero catucar, gente. Ah, já tá mais uma. Então, vamos terminar aqui. Não, mas Domingo, eu tô poupando você, tô poupando, eu tô poupando, porque teu problema vai ser com a Vanessa Cardano, vai ser comigo. Ela que vai fazer a coisa, o babado é com ela, não é comigo, porque, olha só, depois que eu sair daqui, porque eu tirar minha maquiagem, eu não quero que você toque no assunto comigo, porque aí é a Vanessa Cardano com você. Pode deixar. Vamos falar sobre amor, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre trabalho, vamos falar das pessoas que não funcionam muito bem, tem que ser falado. Não precisamos dizer nome, que as pessoas sabem o que fazem, né? Não é verdade? Eu quero mandar um beijão também pra uma casa maravilhosa, que a gente tem que ter o reconhecimento, né? Quando a gente cresce. Que é lá no Clube Mix, a noite transex, que foi onde tudo começou. A nossa queridíssima saudosa Monique Consum, porque se ela estivesse viva, ela ia estar mega feliz. Eu assumi lá o lugar dela no evento da noite transex, e eu queria mandar um beijo pra todas as meninas lá do Clube Mix, da noite transex. Falar que eu tô morrendo de saudade, tá? Assim que der, a gente vai estar junto aí novamente. E mandar um beijo pros meus patrões, né? É o Márcio e o nosso queridíssimo Júlio e o site clube. É, vem pra cá um dia. É, inclusive um dia o Júlio tem que vir aqui pra ser entrevistado. Ele gosta, ele gosta. O Júlio é uma pessoa que, tipo assim, trabalhei com ele. O Júlio é uma pessoa até admirada, sabe? O convidado do rincos. Porque o Júlio começou, gente, numa barraquinha de cachorro quente. Então, na época, ele tadinha ali, ele começou a estudar, e dali ele fez um puxadinho, aí ele fez uma coisa com palco, e começou a dali, e começou a... Eu fiz show na primeira casa que ele abriu, que era naquele outro endereço, não lembro agora a rua, que era, a gente subia aquela escada, né? Tinha aquela escadinha, e ele fez um palco, ficava apertadinho, mas todo mundo ia lá, aplaudia, o povo gostava muito, era muita gente que morreu, muita gente que frequentava lá, hoje não está mais entre nós. E o forte ali da SiteClub, até hoje, são os shows, os artistas, né? Isso. Como você também, já foi a matriarca ali, e vai até os palcos até hoje. Isso, fiz trabalho quase ainda. Sabe que as pessoas que estão, três horas da manhã, que já é um horário até um pouquinho mais tarde, mas você, quando bota o teu pé no palco, você vê aquele público ali te esperando. E o forte também ali da SiteClub, é o show, é essa coisa, se dá surpresa. Meu Deus, o que que vai vir, né? Então, ali tem um público bem legal, né? Que acolhe as meninas que estão no palco. Eu acho que o interessante é isso, a gente pisar no palco e ter um retorno, é um feedback. Você ter o retorno do seu público te aplaudindo. Isso aí. Hoje, eu vou começar, só uma pergunta pra você. O que que a Bárbara hoje, artisticamente, quer fazer? Ao vivo isso acontece. Eu falei pra Bárbara, desliga meu telefone. Aí ela pegou, ligou meu telefone. O meu telefone tocou dizendo só o horário, gente. Mas acontece, ao vivo acontece essas coisas assim, entendeu? Faz parte que vocês vêm que a coisa acontece. Acabei de desligar agora. O que que você quer na sua vida hoje, artisticamente? Qual é o seu projeto? O que que você quer alcançar? O público que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Você tá sendo reconhecida. Você sabe que você tem vários trabalhos. Mas o que que tá faltando mais pra você? O que que você quer? Aproveita agora e se abre pra nós. Bom, gente, eu acho que pra mim, hoje, graças a Deus, não me falta nada. Tudo que eu tinha que viver hoje, tudo que eu tinha que viver não, tudo que eu estou vivendo pra mim, a cada dia que passa, nessa luta que nós estamos passando aí, nessa vida, a cada dia que passa, eu acordo, eu agradeço a Deus. Então, assim, eu vejo que hoje, pra mim, não me falta nada, entendeu? As coisas que eu queria conquistar na minha vida, graças a Deus eu consegui conquistar, entendeu? Eu não gosto de expor a minha vida assim, mas eu batalhei muito, como você sabe. Eu fui casado durante cinco anos. Hoje, legalmente, eu sou viúva, né? Eu fui uma pessoa assim, uma mulher do lar. Eu saí da casa dos meus pais pra casar, ter uma vida de mulher casada. Deixa eu te interromper. E o que que aconteceu com a Bárbara, é coisa que não acontece, mas com ela aconteceu. O esposo dela faleceu, que infartou, não foi isso, Bárbara? Infartou. Infartou. E hoje, ela recebe uma pensão desse casamento. Sim, sim. Coisa que não tinha isso. Eu, na verdade, sou a primeira trans nelopolitana a receber uma pensão vitalícia do meu falecido marido, né? Na época, a família, por parte dele, é aquela situação... Tentou interromper o processo. Mas a justiça fala mais alto, né? A justiça do homem. Mas eu acredito muito também na justiça de Deus. E eu falei pra mim mesmo. Se for da vontade de Deus, eu vou receber. Se não for também, tenho duas pernas, tenho dois braços e trabalho. Lindo. Não fico encostado em pensão. Parabéns. Porque eu convivi com ele durante cinco anos. Foi o homem que eu amei. E para muitas das meninas que estão assistindo, eu quero dar um recado. Não olha a beleza, meu amor. Olha o coração. O que ele tem a oferecer. Porque eu era uma pessoa que eu não via... Eu só queria saber de beleza, beleza. Eu conheci um homem que fez parte da minha vida, que pesava 130 quilos. E eu tinha um preconceito que eu falava... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse homem gordo? Pois foi esse homem gordo que me transformou nessa mulher que eu sou hoje. E hoje eu sou feliz com a mulher, porque eu tive uma casa. Ele me mostrou uma vida do outro lado. Ele me mostrou o que é amar, o que é ser amada, o que é ter amor. E hoje eu não vejo a matéria. Eu vejo o coração. Porque a matéria pode atrair, sim, você ver um homem bonito desejar. Ver uma mulher bonita desejar. Mas às vezes nem isso. Isso tudo não vai te trazer a felicidade que está guardado dentro de você. Então eu sei o que eu passei, entendeu? Ele largou. Ele era casado, noivo. Ele descobriu um grande amor comigo. E ele falou assim, olha, eu morava na casa da minha irmã. Já tinha passado por algumas situações. E ele falou assim, olha, ele foi na casa da minha irmã. Conversou com o meu cunhado e com a minha irmã Denise. E falou assim, eu quero casar com a sua irmã. Estou tirando ela da sua casa. Mas ela vai para o canto dela. Eu vou dar uma vida para ela. Ela vai ter a família dela. Ela vai ter a casa dela. Ele foi homem. Hoje é muito difícil você encontrar. Não é que não tenha. Que a maioria das vezes, eu que trabalho com público trans. Chegam muitos rapazes em cima de mim e falam assim. Poxa, elas só acham que a gente quer curtição com elas. Não fala, meu amor. Faz. É o recado que eu dou para todos eles. Exatamente. Quem quer passar. O que o meu fez foi na casa da minha irmã, que era a minha responsável. E falou, eu quero casar com a Bárbara. Botou uma aliança no meu dedo. Nós casamos. Fiz uma reuniãozinha dentro da minha casa. Uma coisa simples. Mas, foi muito amor. No começo, eu não vou mentir para vocês. Eu não era apaixonada. Mas, aquele lá de cima. Ele dá uma volta tão grande assim. Sabe? Que ele fez assim. Você vai ficar ali. Eu fui pelo interesse. Ah, eu vou ficar. Ah, ele tem dinheiro. Eu quebrei minha cara. Depois de um ano. Era eu que estava ali, eu correndo atrás dele. Apaixonada, louca. Sabe por quê? Porque foi um homem que me transformou-se a mulher que eu sou hoje. Que hoje, eu sou... Não é que eu não me sinta menos. Eu me sinto muito mais, entendeu? Porque você tem uma vida como muitas trans são casadas. Você tem uma vida de uma mulher casada. No lar. Você tem o seu marido. Ele me assumiu dentro do trabalho dele. Sou casado com uma trans? Sim, qual o problema? O que vocês têm a ver com a minha vida? O patrão dele sabia? Os amigos do trabalho dele sabiam? E não tinha palhaçada. Não tinha gracinha. Melhor do que viver uma vida escondida. Uma vida... Ai, eu não posso assumir a Bárbara que ela é tão... Não, não tinha isso. Qualquer lugar que eu chegasse com ele. É minha esposa. Minha esposa. Tá bom? Minha esposa. Minha esposa. Isso era legal, entendeu? Nós não tínhamos aquela coisa assim do olhar atravessado. Ele me ensinou, João, a ver o mundo lá fora. Porque eu era uma pessoa muito soberba. Eu era uma menina que era filhinha de papai e de mamãe, porque meu pai era militar. A minha mãe era dona de casa, essas coisas todas. Era do lar, dona de casa. Do lar. Mas dava tudo para poder me agradar, me acolheu muito bem. Então, quer dizer, eu era uma pessoa soberba, eu era uma pessoa fútil. Eu só ligava para a bolsa, para a sapato, para a balada, camarote, essas coisas todas. E quando a tua ficha cai e você tem a sua casa, o seu marido, o seu lar, você dá valor. E você medir uma vida, né? E você dá valor a isso. Você dá valor a uma agulha que tem dentro da sua casa. Antigamente, minha mãe falava assim, menina, essa luz ligada. Eu disse que eu, ah, eu, hein? Tipo, não está saindo do meu bolso. Eu vou esquentar a cabeça. Esquentar a cabeça para quê? Hoje eu dou valor. E lembro de cada detalhe que minha mãe falava para mim. Então, assim, João, eu fico muito feliz de ter vivido essa vida em tão pouco tempo, porque isso tudo aconteceu. Eu tinha o quê? 19, 20 anos. Bem novinha. 19, 20 anos eu já casei. Eu era dona de casa. Ele era gerente comercial da Nextel. Eu era do lar. Ele pegou, fez uma surpresa para mim. Montou um salão no dia do meu aniversário. Deu um salão de cabeleireiro de presente. Me colocou para fazer uma formação de curso de cabeleireiro profissional. Não, você vai ter uma profissão. Você vai ser alguém. Ah, você já terminou os estudos? Então, você vai fazer um curso. Você vai corretar. Ele sempre me dava apoio. Ele sempre me colocava para cima. E isso tudo eu sinto falta. O carinho. Até hoje. Desse homem maravilhoso. E isso que faz a diferença. Sabe o que faz a diferença? É você conhecer, encontrar uma pessoa que tenha dignidade. Não só o homem. Muitas daquelas meninas que olhavam assim. Que eu era assim, chacota. Ah, lá ela com o gordinho. Mas o gordinho me deu uma vida bem estruturada. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu apartamento. Agradeço muito a ele. A cada mês que eu vou ao banco, com a última palavra que ele falou para mim, sim. Ele leu para mim e falou assim, já dentro do hospital, eu nunca vou te abandonar. E não me abandonou. Porque se hoje eu, Bárbara, não estou numa rua, não estou me prostituindo, não estou fazendo uma besteira lá fora. Eu agradeço a esse homem aonde quer que ele esteja. Porque ele foi uma pessoa boa, tá? Ele foi uma pessoa, ele foi um pai, ele foi um irmão, ele foi a família. Ele me abraçou. E eu fico feliz, retornando a tua pergunta, o que que falta? Eu estou completa, casei, tenho meu apartamento tão novo, vou fazer 39 anos. Hoje em dia, não querendo falar das pessoas, Deus me livre, mas hoje em dia você conhece uma pessoa que está aí há 60, 70 anos, lutando para poder comprar um apartamento, lutando para comprar um carro. E eu com 31 anos, como você já foi lá no meu apartamento, você sabe, já tenho um imóvel. Eu fico feliz, eu olho para o meu apartamentozinho, não é, gente, uma mansão, mas é meu. Mas é uma casa que te protege do sol, do frio e da chuva, que te acolhe, e que acolhe seus amigos. E essa pessoa que passou na sua vida, Bárbara, porque isso aí, porque tinha que ser seu. Aquilo que eu falei, o seu coração, Deus sabe. E Deus colocou essa pessoa na sua vida, sabendo da sua necessidade de futuro, porque Deus é sábio. Verdade. E hoje, não vale a pena a gente sofrer por ninguém, porque hoje em dia a gente tem que sofrer pelas pessoas boas, as pessoas que são ruins, na nossa vida ruim, que traz discórdia, que traz inveja, que traz sofrimento. Essas pessoas têm que ser descartáveis. Sabe aquelas pessoas que têm que estar viva, mas você morreu para você, que você não quer nem saber se está bem, se está mal? Apaga da sua vida. Porque essa violência emocionalmente que a gente passa por amigos, por colegas, porque o nosso pior inimigo, um dia, ele foi o nosso melhor amigo. Verdade. O nosso melhor amigo que te beijou, que te abraçou, que passou Natal, Ano Novo, é o que vai te apunhalar pelas costas. É aquela pessoa que você pegou, fala aquela pessoa assim, ó, eu sou seu amigo, eu gosto de você, eu nunca vou te trair. E é a pessoa que te trai. Sabe por que trai? Porque quem fala que não vai trair, não precisa falar, demonstra. Verdade. A gente, por exemplo, a oportunidade, a oportunidade que nós temos de fazer um pelo outro, não é você falando, é fazendo. Não é? Verdade. 629.247. Olha, estou me arrebentando, 629 mil. Bárbara, olha só. Eu, o que você passou agora, o que você falou, eu nunca tinha ouvido de ninguém. Não, ainda tem mais coisa. Porque isso aqui, eu estou, gente, quieta aqui, quietinho, porque a dona Vanessa Cardan... Domingo que vem, ela vai contar, a Bárbara vai falar do dia a dia, do cotidiano dela. É muito importante. O que que é, o que que é, exatamente. É pouco tempo, é pouco tempo de... Quero saber tudo. Nada, é pouco tempo de carreira, assim, mas é muita coisa pra contar, é muita coisa que eu vivenciei, vivo até hoje, e a minha luta, João, hoje, é brigar pelo espaço que nós temos direito, acabar com esse preconceito, que trans não pode ser uma vendedora, que trans não pode trabalhar no banco, que trans não pode... Para com isso, vamos acabar com isso. Aliás, já está acabando, né? Verdade, se eu já disse. Sim, Bárbara, na semana, fui num banco, não pode falar o nome, não, não precisa. E eu cheguei na recepção, cheguei numa lanchonete pra poder tomar um café, quem me atende, uma amiga minha que morou um tempo atrás comigo, eu fiquei, nossa, eu fiquei emocionada, eu fiquei muito emocionada, foi uma emoção, assim, e ela falava assim pra mim, paz, bobeira, você está chorando, por quê? Porque aquilo ali, por mim, era linda, ela de aventalzinho, toda arrumadinha, no meio das meninas, na recepção, logo de cá, uma trans, logo de cá, assim, ela, você está chorando porque, eu fiquei emocionada de verdade, eu fico, eu fico, eu fico, jovem, mas isso sabe o que que é? Eu fico muito emocionada de verdade. Bárbara, isso é seu coração. Eu fiquei, aí ela, paz, bobeira, você está chorando, o que aconteceu? Você foi assaltada? Eu falei, eu estou, aí ela, o que que foi, Bárbara? Ela, não, olha só, ela me contou a história dela, ela falou, Milena, ela falou assim pra mim, não, olha só, eu botei um currículo, aí, botei o currículo na loja, eles precisavam de pessoas pra eu poder fazer, descarregar, né, descarregar no depósito lá da lanchonete. Ela foi chamada, meu amor, pra trabalhar no meio das meninas como... Gerente? Gerente não, é atendente. Igual as outras meninas, ela. Quando eu cheguei na entrevista, eu achei que eu ia ser contratada pra trabalhar no estoque. Aí eles falaram assim, não, você vai trabalhar junto com as meninas, na recepção ali, recebendo as pessoas, atendentes, né, atendendo, e eu assim, tomando café, chorando, e ela, Bárbara, você é boba. Eu falei assim, você não sabe o que é isso. A vitória? É mais uma vitória, é isso. Eu fiquei emocionada de ver você aí, de uniformezinho, igual as outras meninas. Mas é isso, acabando as barreiras. Eu quero agradecer a esse gerente, a esse empresário que contratou aí a minha amiga. Você está de cara. Olha só, procura, procura saber o nome dele pra gente homenagear esse homem. Porque quando, 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 é. Essa empresa merece ser homenageada. Porque o que acontece? O preconceito é uma coisa. Porque, sabe o que que acha? Acha que travesti é esse nome de prostituição. Sim. E outra coisa, a pessoa fala assim, ah, porque vai dar em cima do homem. Mentira, gente. Se envolve ou com gay, ou com homossexual, ou com trans, quem gosta. Porque o homem, quando ele não gosta, ele não se envolve, pronto, e acabou. Por exemplo, já teve mulher que me cantou. Ficou a frente de mim. Sabe o que que eu falei pra ela? Amor, acho você linda, maravilhosa. Mas não é isso, eu não sei. Eu não sei nem como é que vai fazer o negócio. Eu não sei nem como é que vai. Fazer filho pra mim, acho que é uma coisa mais difícil nesse mundo, gente. Eu não sei nem como é que vou começar. Eu não sei nem como é que eu vou tocar numa mulher. Não sei. Juro por Deus. Não tô falando assim. Porque eu gosto é de homem. Eu sou homossexual desde quando nasci. Ninguém me transformou. Eu não fui aliciado. Ninguém me forçou a ser isso. Isso é minha natureza. Eu sou desse jeito. E amo a minha vida. Sou uma pessoa extremamente feliz. E durmo todo dia com uma coisa que eu falo. Porque às vezes eu amanheço assim, que eu abro meus olhos. Eu falo, Deus, obrigado. Mas obrigado mesmo. Eu agradeço pela minha vida. Porque eu tenho uma coisa que se chama paz. Paz. Hoje, eu tenho uma amizade com Bárbara. Conheço Bárbara há algum tempo. Bárbara, antes de fazer show, ela já conhecia o meu trabalho. Eu já ouvia-se falar no meu nome. E a gente começamos a nos conhecer e nos identificamos. Sabe por quê? Porque entre nós existe verdade, João. A gente joga limpo. Ela, quando ela passou por um problema agora, porque semana que vem a gente vai falar disso. Com certeza. E quando nós conversamos sobre isso, a Bárbara encontrou em mim, acho que foi um pai e uma mãe. Foi verdade. Porque eu não fui aquela pessoa agratando ela. Eu peguei, levantei, me alterei com ela, falei alto com ela. Bárbara, é isso, isso, isso. Porque problema todo mundo tem. Pior hoje, Bárbara, sabe o que é que tá acontecendo? É hoje uma mãe que tá recebendo notícias que seu filho acabou de morrer. É uma pessoa pegar um diagnóstico, está com uma doença, um câncer. É o médico condenar. Todos nós temos esperança. A gente, olha, sair daqui, o MC Madu, né? Madu, Mister Madu, essa coisa linda, que sorriso bonito, né? Nesse homem. Ele falou, tô com fome. Eu falei, tá começando a também me dar fome. Imagina, vai ser daqui, a gente vai comer, vai comentar do programa, ele vai falar lá pros amigos dele que viu uma trans. Eu falei, ah, parecia uma mulher. Quero falar sobre isso. Parecia uma mulher bonita, ela foi casada, o marido faleceu, que você não tinha ouvido essa história. Recebe uma pensão por direito dela, porque ela viveu. Porque o problema não é você viver uma pessoa. Às vezes você vive 30 anos, aí a pessoa morre, antigamente era assim. A família levava tudo. A pessoa não ficava com pensão. Às vezes, muitas das vezes, a pensão não ficava pra ninguém. Eles preferiam deixar pro governo. Deixa pro governo, deixa pra aquele viado. Aquele viado que morou com o meu irmão. Porque o povo faz isso. E lembrando que as pessoas gostam de criticar o Brasil, mas o Brasil é o único país que toma a atitude certa. Porque você vai lá nos Estados Unidos, um casal, trans, homem, dois rapazes, não tem essa regalinha não, meu amor. Que tem aqui no Brasil, que foi casado durante um tempo, faleceu, tem jeito. Isso é porque é Brasil. Temos todos os nossos problemas aqui. Mas também tem muito país que tá muito mais evoluído. Temos problemas no Brasil? Temos sim. Mas é um país, meu amor, de aceitação. Olha aí, eu sou o resultado, eu sou a prova viva, João. Verdade. Quer dizer, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga trans que mora em Nova York. Aconteceu uma situação dessa. Tá lá, uma luta, né? Não é uma coisa legalizada porque lá não tem isso aqui. Hoje em dia é uma coisa simples. Morreu, conviveu, vai reunir toda a documentação, vai lá na Previdência Social, juntar todos os documentos. Leva na Previdência Social, meu amor. Chegou na Previdência Social, vai ganhar uma senhazinha. Aguarde. Vai chegar uma cartinha na sua casa. Se você comprovou que você morou junto, teve uma convivência e tal, meu amor, não tem, não tem erro. O juiz vai dar a sentença. No meu caso, tudo se resolveu. Deus é tão bom que na minha situação ainda tava muito abalada, essa situação da morte, e eu mesmo e tudo resolvido. Chegou uma carta, chegou uma carta falando assim, pra eu poder retirar o meu cartão no banco e que eu era a mais nova, é, mais nova pensionista, vitalícia. Então quer dizer, tem todos os direitos. Se tem décimo terceiro, recebe décimo terceiro. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tivesse que escolher entre o dinheiro e ele tá aqui, eu preferia mil vezes que ele estivesse aqui comigo. Parabéns, parabéns. Que bonito isso. Não faço questão do dinheiro não, porque tem pessoas assim. Mas teu direito você tem. João, eu escuto, sabe o quê? Ela que matou o homem, o homem infartou, olha o tamanho da mulher, não sei o quê. Incomoda. É. Olha o tamanho da mulher. Não, fala assim, olha o tamanho da mulher. Lógico que tinha que infartar o homem, né? O homem não ia aguentar, não sei o quê. E tal, mas tadinho. Ele era uma pessoa super animada. É, porque vira também uma coisa de piadinha. É, sim. Mas sabe o que que acontece? Tem outros países também, que a gente não vai dizer, que o nosso país ainda tem muito preconceito, diz que o Brasil é o país que mais trans são assassinadas. Sim, verdade. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa que igual no programa passado. Bandido é bandido. O bandido, ele vai assaltar o João, vai me assaltar, vai assaltar você, vai assaltar você, vai assaltar a criancinha que tá com o celular na mão, a senhorinha, vai assaltar o senhor, vai assaltar a mulher bonita, vai assaltar o homem bonito, vai assaltar o magro, o gordo. Esse é o bandido. Agora, quando existe essa coisa de espancamento, é de homofóbico, é de maníaco, é de pessoas doentes que fazem isso. Porque uma pessoa, bandido não tem nada contra a gente. Bandido, você já fez show em lugares que eu passava, pararam no meu carro, tá indo pra onde? Aí eu vou fazer show assim, pode ir, pode ir, pode ir. Aí eu passei, toda me tremendo, claro, nervoso, que você não tá acostumado com essa situação, mas fui, fiz o meu show, fui aplaudida, ganhei meu cachê e vindo embora. Agora, essas pessoas que espancam, essas pessoas que matam, essas pessoas que é uma turminha, eles são maníacos e homofóbicos. Essas pessoas, sim, que tem que ser condenada à cadeira elétrica, à prisão perpétua, porque são pessoas que ninguém tem o direito de tirar a vida da outra pessoa. Porque o gay não faz nada demais. Agora você me diz, tipo assim, vou falar uma coisa, o que que é o Carnaval do Rio de Janeiro, o que que é uma escola de samba, sem brilho, sem viado sambano, gente, não tem graça. Você chega numa quadra de escola de samba, você vai lá, pode, as mulatas lá, que as mulatas são lindas, aquelas mulheres lindas, aí tá, você tá assim, legal, o cara que gosta de mulher, o MC aqui vai olhar, caralho, aquela mulher lá, bonitona, gostosona, vai olhar, mas vai chegar uma hora que ele vai ver uma bichinha lá no meio sambando, alegria é isso do carnaval, do samba, é as bichinhas se requebrando, é ela sambando, não tem coisa mais bonita do que você ver aquelas bichinhas com pumas e paetê, os brilhos da escola de samba, escola de samba sem mulata, sem brilho, sem uns gays lá no samba, sem a bateria, não é uma escola de samba completa. É verdade, eu acho que a alegria da gente, nós que somos mais uma parte dessa família gay, é que eu digo sempre, ó Bárbara, você é uma lição de vida, eu espero que você tenha uma lição, você vai ver semana que vem. Isso, eu tô assim, também fiquei mais com a churra, você fez eu chorar aqui, sinceramente, sabe por quê? Por essa pessoa que está agora no reino de Deus, que só te deixou, te fez bem, te deixou no bem, né, e que Deus possa, é isso que você passou, as pessoas possam pegar isso tudo, entendeu? Pegar isso tudo pra você, assim, e colocar no coração. Verdade. Porque é muito bonito, e o respeito que você tem pela essa pessoa. E lembrar, lembrar, lembrar muito, porque manda um recadinho pra ele, aqui fala o nome dele, manda um recado pra ele, que ele vai estar ouvindo, como foi feito na primeira vez, né, o nome dele é Tiago Bandeira, e eu sei que aonde quer que ele esteja hoje, né, ele tá me olhando, ele tá tomando conta de mim, sim, né, porque as pessoas, assim, acreditam na espiritualidade, de falar, ai, morreu, pronto. Eu acredito muito no sonho, o sonho, ele te abraça, o sonho, ele te acolhe, e ele sempre vem pra mim no sonho, feliz, quando eu tô triste, ele vem no sonho, me abraça, dorme do meu lado, eu sinto isso, que ele tá ali perto, no sonho, não hoje, assim, mas no sonho, o sonho é verdade, o sonho diz tudo, quando eu tô pra baixo, quando eu tô com meu coração, sabe, assim, angustiado, e eu descanso, é um, é um, é um, 20 minutinhos, ele vem ali e já, sabe, me acolhe, me dá força, eu tô aqui, eu vou te ajudar, você é uma mulher guerreira, eu construí você, pra você ser o que você é hoje, eu tenho certeza, não só ele, como meu pai, minha mãe, que eu também não tenho mais, mas o Tiago, principalmente, você vai ser uma mulher conhecida e reconhecida, e vai trazer muito orgulho pra mim, eu tenho certeza, que aonde quer que ele esteja, ele tá muito feliz. Com certeza. A mulher guerreira, batalhadora, eu corro atrás, não tenho vergonha, não me encosto em pensão, porque a pensão tá lá, a minha vida está aqui, eu corro atrás igual, eu trabalho, levanto de manhã, vou para minhas correrias, não é não? Temos as nossas correrias, vamos para a nossa caminhada, tenho a minha luta, tenho a minha militância, defendo, tô sempre ajudando as meninas, tô sempre dando conselho, elas me ligam, ai, madrinha, tá acontecendo isso, 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 quando eu posso, eu ajudo, aonde dá pra me chegar, eu vou chegar, se eu tiver que pegar, como eu já fiz, acho que vocês não sabem, eu cansei de acolher, antes de ser casada, minha mãe era viva, antes de ser casada, eu cansei de acolher as meninas trans, que sofriam preconceito na rua, e botava dentro do meu apartamento, e sabe o que minha mãe falava pra mim? João, mais uma filha. Ai, que lindo. Mais uma filha. Larissa Facine, a Bianca Castelli, a Paulinha, e outras meninas, ai, madrinha, amiga, eu não tenho onde dormir, eu vou dormir na rua, não, na rua não, aonde come uma, come duas, vem pra cá, pra casa, e eu chegava lá, e minha mãe, minha mãe nem, nunca houve, nunca houve, eu morava num apartamento imenso, três quartos e tal, eu tinha meu quarto, minha irmã, tio dela, os meus irmãos ficavam meio assim, né, meu Deus, mas, outra, é o que, albergue? Falou, a casa é sua, o apartamento é seu, a minha mãe, que é minha mãe, não tá esquentando a cabeça, não tá falando nada, eu não sei o que, minha mãe acolhia, vem minha filha, vem, vai ficar aqui sim, não vai ficar na rua não, e eu falava, ai mãe, essa daqui tem 16 anos, a mãe botou na rua porque não aceita ela, o que sua mãe não te aceita, na rua você não vai ficar não, minha filha, você vai ficar aqui ó, junto com a minha filha, minha mãe é uma mãezona, e todas essas meninas que eu tenho amizade hoje, João, que vão nos meus eventos, que batem palma, me chamam de madrinha, falam madrinha, não é uma madrinha de depósito, não é uma madrinha de agradecimento, é uma madrinha de uma forma de reconhecimento, porque pouquíssimas fazem isso, até hoje, se eu ver que tá passando por uma dificuldade, se eu ver que não tem onde ficar, eu pego, boto o celular na minha casa, nunca foi roubada, João, pelo contrário, meu amor, minha mãe amava, chegava sexta-feira, vamos dar faxina, Natal é uma festa, essas meninas que não tinham onde ficar, que hoje, graças a Deus, elas estão bem, a Laísa, a Bianca, a Laísa tá na casa dela, hoje, no colo da mãe dela, e ela fala comigo até hoje, amiga, você foi mais, e ela é meio mais velha do que eu, eu encontrei com ela, ela passou por uma situação, encontrei com a Laísa, ela, eu falei, menina, você tá assim, passando por isso, ela, ai irmão, eu tô passando por uma dificuldade, não, pega as suas coisas agora e vai lá pra casa, aí eu sempre fui assim, pegava as meninas e levava pra minha casa, e minha mãe acolhia, abraçava, não, minha filha, vai ficar aqui sim, aqui agora é sua casa, é seu endereço, até você arrumar sua vida, e se não conseguir se ajeitar, é aqui que você vai morar, e é assim, João, então, olha só, semana que vem, a nossa pauta vai começar assim, eu vou começar lá atrás, quando você era um menino, oh meu Deus, aí depois eu quero saber, eu quero saber como que a Bárbara nasceu, como que foi criado esse nome de Bárbara, aí você vai falar um pouco dessa, dessa sua parte, porque antes, antes de ser trans, né, antes de ser trans, tinha o lado, o lado boy da história, isso, aí eu quero saber essa transformação, vai, olha, e o lado, e a Bárbara, a Bárbara é conhecida, mas o menino, o outro, também era conhecido que ele era bailarino e dançava na excêntrica, na gaiola, tem fotos, hein, faz foto pra gente, não, legal, ele te mostra assim, ele era bailarino, bailarino, fazia teatro ali no, ali no Tim Lopes, lembra do teatro Tim Lopes na rua do Tim Lopes? Com Antônio? Com Antônio, Antônio Padrinho, Antônio um beijo, Antônio Padrinho, o menino, ele dançava na gaiola, num grupo chamado Fashion Night, e tinha um apelido pelo incrível DJ, que é meu amigo até hoje, essa delícia DJ Marcão Rezende, ele, Marcão Rezende não, Marcão, isso não, Marcão Rezende era 1140, é o Marcão, não sei se é Marcão Lima, eu esqueci, ele apelidou o apelido do menino de verde, que eu cheguei um belo dia atrasada pra poder fazer show lá na gaiola, e eu peguei uma calça verde, uns acessórios verdes, pulseira, o nome do grupo era Fashion Night, era um grupo de música eletrônica com roupas clube, e eu fui toda de verde, parecia um papagaio, aí ele botou um canhão de luz assim, ele falou meu Deus, era dia do meu aniversário também, ele, mas como essa menina, como esse menino tá verde, aí ficou, o apelido do outro, o apelido do outro é a marca, todo mundo conhece Neópolis, a verde, como é chamada, o menino, ah, mas a verde, eu conheci a verde, a verde agora veio o Bárbara, né? Ah, parabéns ao Antônio Maravilhoso. Não, mas olha só, Antônio Maravilhoso, Antônio Maravilhoso. Inclusive, aí disso, você vai falar como é que começou esse seu início de você era um menino e virou uma menina, como é que foi assim pra você, a primeira vez que você colocou o seu peito, qual foi a sensação, como que foi a sensação, o que que, quando você já se hormonizou? Sim, sim. Isso, aí eu quero que você fala o que que acontecia quando você tomava o hormônio, o que que te fazia, o que que você se sentiu, qual era a emoção de você... E eu quero dar um recado também a todas as mulheres que eu quero parabenizar, todas as meninas, e dizer, dar um recado pra vocês, mulheres, antes de ser essa mulher que eu sou hoje, a gente só pode falar quando a gente não gosta de uma coisa, quando a gente prova, correto? Ah, eu não gosto. Você tem que provar pra poder falar que não gosto, que não foi o meu caso. Então, eu quero mandar um beijo a todas essas mulheres e lembrar sempre, gente, isso aqui, gente, não é uma disputa com vocês, porque vocês que são o espelho de nós que somos trans, pra ser assim, a mulher, a mulher é a coisa mais linda que Deus criou, e se existe a mulher, nós que somos trans, nós nos espelhamos em vocês que são mulheres lindas, entendeu? Deslumbrantes. Então, assim, existem muitas mulheres que tem aquela coisa assim, da revolta mesmo, João. Ai, sei, eu tenho medo. Mas ela é triste, olha, meu amor, para com isso. Não existe essa rivalidade. Somos iguais, iguais que eu falo, que eu me inspiro em vocês. Se hoje eu sou essa mulher que eu me sinto admirada, é que eu me inspirei em várias mulheres brasileiras, entendeu? Vocês merecem uma salva de palma e parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Parabéns. E outra coisa. Palmas. Outra coisa. Aí vamos falar sobre isso, sobre quando você se transformou na Bárbara. Vamos falar sobre cirurgia, o que você pensa sobre cirurgia e se você conhece alguma amiga tipo que tirou o Bilalzinho. Se você já viu o que elas sentem e se você tem vontade de operar ou se você é operada não vai falar isso, você vai responder semana que vem. Semana que vem você vai saber se a Bárbara é operada ou se ela ainda tem o Bilal dela ainda. Isso tudo eu vou querer saber, entendeu? O que mais? Vamos falar da Bárbara hoje, o que que Bárbara tá sentindo hoje. Isso tudo pra semana que vem. Porque hoje seria esse programa. Mas como se a produção mudou tudo, preferiam que eu primeiro me apresentasse de menino pra ver a transformação da Vanessa Cardan. Quem vai assumir o programa não vai ser mais eu. Essa é uma das últimas imagens minhas de menino, porque eu vou depois, eu vou estar sempre transvestido com a minha personagem Vanessa Cardan. E outra coisa que eu vou falar. Talvez um dia ou outro eu faça um número aqui de transformação, que eu entro vestido de mulher e faço um número que em cena eu me transformo, no caso, no personagem, de ignorar a pessoa que sou eu, mas isso é pra frente, que vai ter vários números que eu vou fazer, vários artistas que eu vou trazer, vai ser um programa cheio de diferenciados. Vai ter trans, vai ter apresentadores, vai ter cantores, vai ter homens, vai ter mulheres, pessoas que hoje, por exemplo, também não... Casados, pessoas que são gays casados. Explicar também assim, quero também entrevistar um rapaz que seja casado com uma trans. E o que que é a diferença dele pra ser com uma mulher, sabe? Qual a diferença de eu estar com uma mulher e de eu estar com uma trans? Vamos falar de tudo o programa, entendeu? A pessoa vai ter que colocar a cara, a tapa e ter coragem. Porque não é por você. A pessoa tem um relacionamento com a Bárbara, não quer assumir? Por que que ele se esconde? Se ele tá sendo feliz, a pessoa tem que falar. Ué, gente, eu fui porque eu gostei. Eu tô solteira, gente. Ah, não, a Bárbara é a situação. Eu também tô solteira. O João é casado, né? Eu sou casado. O João é casado há muito tempo. 24 anos. João, quem quiser me seguir, eu não sei o meu WhatsApp de cabeça, mas... Semana que vem você fala. Você fala. Eu sou ela no Facebook. Bárbara Joy. J-O-Y. Bárbara Joy. Só mandar a solicitação lá, que aí eu vou passando o meu WhatsApp. E outra coisa, olha só. Quem quiser... Hoje eu não vou dar telefone de contato pra show. Mas quem quiser adicionar o Facebook da Vanessa Cardan, é Vanessa Cardan, que eu aceito todo mundo. Não tem esse negócio, não. Eu aceito todo mundo. Tá com álcool, eu não tô enxergando aqui. É o Cardan no final aí. Isso. Corrige aí. É o meu... É o Facebook Vanessa Cardan, que eu vou aceitar todo mundo. Que está... Só falar que assiste o programa. Oi, Vanessa, eu assisto o programa que eu vou aceitar. É, tem que lembrar, né? Tem que lembrar isso. Porque se não falar que assiste o programa, talvez eu não aceite. Manda a solicitação e fala que assiste o programa. Carlos, como vai ser o nome mesmo que... Vamos ver se eu vou... É a Vanessa Cardan. O quê que eu vou dar o nome de show? Não, convê. Hein, Carlos? O nome vai ser como? Vai ser a prova aqui no ar, porque todo mundo sabe que a gente tem que mandar logo. É a Vanessa... É a Vanessa... É a Vanessa Cardan, eu não sei. Eu não sei, eu sou a Vanessa Cardan. Do brilho? Do estrelas? Vanessa Cardan, eu não sei. Do estrelas? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Do estrelas, né? A gente bota dez estrelas no DH, de verdade. Deixa eu ver se tá aqui, peraí, direitinho. Peraí que eu vou descer aqui. O problema de óculos é um problema muito sério, hein? Aí, é... É... Não. Cardan é C-A-R-D-I-N. Cardan. Acertou? Cardan é C-A-R-D-I-N. Isso. Francês, querido. Eu posso? Francês. Ele quer incomodar, né, gente? Isso. É um sobrenome francês, gente. A minha personagem tem uma história. Depois eu vou contar a história dela, né? A gente vai dar um perpente, aspas, né? Vanessa Cardan, das Estrelas de DH, porque Direitos Humanos, que nós Direitos Humanos, DH, que nem o símbolo do meu programa, né? Do nosso programa. É, porque é aliado dele. O João começa com dele. Aí, o João não sai do ar. Eu e o João continuamos juntos, né? Fazendo um programa. Semana que vem vai ter a Bárbara. Bárbara, você é um exemplo. Isso. Mas semana que vem vai ser tudo. Ela vai falar tudo dela. A Bárbara é um exemplo. Olha só, gente. A Bárbara é um exemplo. Foi casada, tem o respeito. Tá mostrando que pode trabalhar. E outras coisas. Bárbara, ó. Você realmente tem um baú só de coisas boas. E o MC também. O MC também. Ele vai estar aqui com a gente. Esse MC. Ele vai estar aqui. Ele falou que ele vai tirar a blusa. Vai mostrar o tanquinho dele. Ele falou pra mim. Aqui não é farmácia. Aqui todo mundo tem problema cardíaco de pressão. Você vai cair durinho? Se trazer o remédio. Mas você não precisa cair, porque você é casado. Mas eu não tô morto. Mas você não tá morto, não. Você só tem aliança nesses dias aqui. Eu tô... De quando é que... Honraça, né? A gente para. A gente tá querendo me caturcar. Abusado, abusado. Chegar em casa vai tomar um pau. É, eu quero agradecer lá também. Manda um abraço pro Paulo, né? Vou mandar pro Paulo, meu companheiro, 24 anos. Estranho com esses barrancos, né? Como faz. Mas todo relacionamento é assim, né? Estamos aí lutando até hoje. Quero agradecer essa parceria de coração, em nome de Deus, a essa família da C4 TV Web, que abraçou o nosso trabalho, confiou em mim, tá confiando, tá chegando. Nós estamos aqui abertos aos políticos, aos nossos comerciais. Venha participar junto com a gente, porque os espaços são igualzinhos grandes. E se nós estamos no município, nada melhor do que você vir chamar com a gente, né? E também vereador que quiser vir aqui se defender, falar as coisas que ele tá passando, os projetos dele. Tá aberto pra isso, gente. Vem aqui participar junto comigo, o Vandinho, ou junto com a equipe da C4 TV Web. As vizinhas, venha participar. E outra coisa, gente, eu tenho um recado a deixar aqui. Isso faz parte, acho, das nossas vidas. Minha, do Vandinho. E também, tá aberto. A Bárbara é um exemplo bem diferente. Que a mãe dela abraçou, né? Graças a Deus. Com certeza, tá lá do ladinho do Papai do Céu, né? Da Nossa Senhora. E que, antes de você discriminar um filho seu, gay, pense duas vezes. Porque eu sei, nós não somos doentes, essa doença não existe, né? E abrace eles, porque se a gente tivesse a defesa dentro dos nossos lares, nós vamos nos sentir bem mais fortalecidos. E na rua, nós vamos saber se defender. Tá o exemplo da Bárbara aqui, né? Então, olha aí. A C4, o programa Gente Como A Gente, quero parabenizar o secretário de Cultura, Bruno Nunes. Sim, não é pela política, mas sim pelo trabalho que está acontecendo. Daniela na Fumbel, de recursos para a documentação, pela saúde que está acontecendo no município. A segurança acontece, mas é aquele negócio. Vamos dar ponto e tirar ponto de quem tem e quem não tem. A dificuldade está muito grande no Estado, mas não cabe a gente também até apontar os erros. Então, foi o que eu estava falando para o Vandinho. Se estão entregando carros novos em Copacabana, em Ipanema, vem entregar no município, que nós estamos precisando, estamos sofrendo sobre assalto e outras coisas mais. Então, é uma pauta que nós vamos catucar semana que vem de novo. Então, é isso aí. O MC vai terminar o nosso programa Gente Como A Gente. Obrigada, Vandinho. Obrigada, Álvaro. Muito bom. Eu que tenho que agradecer. Agradeço ao João por ter feito o convite de eu estar aqui presente com esse espaço aqui, que é uma coisa super nova para mim. Como eu trabalhei muito tempo por trás dos bastidores, hoje eu estou tendo a oportunidade de estar de frente dos bastidores. A nossa amizade, que é uma amizade de mais de 30 anos. Não é uma amizade de um dia, de dois, três dias, nem de uma semana. A Bárbara, por ter aceito o convite, ter vindo aqui colocar a cara e falar a verdade dela, que semana que vem ela vai falar muito mais. A esse DJ que eu estou sendo a partir de hoje. Já sou seu fã. Quero que você... MC. Isso, meio que um DJ. É porque você também não deixa de ser um DJ. É, é. Você foi DJ e é um MC. Isso. Então, me corrija sempre. Ele também tem a profissão de DJ e também é um MC. Ele faz as duas coisas. Só que agora, ele está deixando um pouco a carreira de DJ para ser o MC, para ganhar o mundo. Mostrar para ele o que ele sabe. É cantar. Que ele sabe ter essa simpatia. Esse grande homem que é. E semana que vem ele vai estar aqui de novo, já mais programado com o show dele. Que ele vai... Tipo, semana que vem... Hoje ele está dando canja. Semana que vem ele vai vir fazer um show para vocês verem o show dele. Ele vai tentar trazer uma bailarina ou duas, não sei. Ou vai tentar trazer o teu DJ, não é isso? E ele vai fazer o trabalho dele para mostrar e vai passar o endereço dele, telefone, contato, show dele. Ele faz show em todos os lugares. Vai fazer o seu aniversário. Quer uma atração? Ele vai fazer o show. Ele vai fazer um show numa passeata gay. Ele também topa fazer. Ele vai fazer show num clube. Ele vai abrir um show numa festa de rua. Já tudo é combinar. Cachê é conversar. Ele vai levar. Vamos mostrar o trabalho dele aqui. Esse MC lindo, maravilhoso vai estar aqui. E outra coisa. Está aqui. Agradecer a Bárbara. Para... A Bárbara para... Vir aqui semana que vem. Falar um pouco da vida dela também. Que a vida dela é maravilhosa. E falar um pouco mais sobre tudo. Semana que vem a Bárbara vai estar tipo assim. Sentada para falar mesmo. Semana que vem ela vai mandar um recado. Vai ter um close fechado com ela com cinco minutos falando direto coisas que ela quer falar. Vai ser isso, não é? Passo agora e agradecer aos nossos profissionais que estão lá atrás, por trás das câmeras. Esses homens com sorriso bonito. Que é nosso bofe. Esses aí a gente não divide com ninguém não, João. É meu e seu. Eu não aceito. Não aceito, não aceito. E agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Desde já o meu respeito e os meus cordiais cumprimentos a todos vocês. E meu muito obrigado. E fiquem daqui a pouco com o MC fazendo o seu show. O João ainda vai falar a palavra. Vou terminar. Que vai... Não, tu vai terminar. Tu vai falar mais um pouco. Eu já estou terminando. Eu já saio daqui junto com Bárbara. Eu fico aqui. Vai ficar aqui. Vamos ver o menino cantar. Ah, então tá bom. Vamos ver o menino cantar aqui. Olha só. Eu quero hoje o término do programa. Vamos falar até uma pequena... Como a gente fala em alegria, mas vamos falar da tristeza também um pouquinho. Que nós brasileiros não estamos satisfeitos com o que está acontecendo pela falta de respeito com a gente. Sobre a segurança. Não quero apontar quem foi e quem deixa de ser. Quem foi sabe muito bem o que está acontecendo. Precisamos de segurança no estado, nos municípios. Isso não é culpa de prefeito. Isso é culpa de um grande desgovernante, né, Carlos? Que deixou a desejar. Não culpe. Quero parabenizar a saúde de Belfort Rocha. Quero parabenizar a cultura. Saudade do Antônio. Antônio vem aqui, que é um dos padrinhos da Bárbara, né? Valentim também, né? Valentim é o amor de pessoa. E é isso aí. É o Vondinho. E quero, antes de tu parabenizar, as mulheres e outra coisa. A gente não pode esquecer das pessoas queridas que já pertencem ao reino de Deus, como o Vondinho falou. E as mulheres maravilhosas, que Deus abençoe vocês. E eu vou fechar esse programa com o menino e deixando... É, ele foi lá procurar a música. E deixar esses agradecimentos ao seu esposo. Porque ele foi um exemplo de vida, né? Um exemplo de respeito pela nossa classe. E eu não conheço nenhum. Né, Vondinho? E assumiu, respeitou e amou. Como é o nome dele mesmo? Tá no truque? Tiago? Tiago Bandeira. Tiago Bandeira. Você, eu acho... O MC andando, ele é bonitinho, né, gente? O Tiago vai fazer parte agora das nossas homenagens, dos nossos programas. Porque ele é uma essência de exemplo, de vida e de respeito. O que ele fez com você, eu não conheço ninguém. Tá? Você tá com 31, eu tenho 55. Já tô bem. Nossa, eu sou bem mais novinha do que vocês. Você é mais novinha. Eu sou novinha. É, eu sou uma garotinha. Então, o que acontece? Um garotinho. Eu acho que esse exemplo que ele deixou pra você, o que você pode passar, você é uma professora. Né, Vondinho? Você é uma professora. E você ter aberto as suas portas pra procurar essas pessoas, me mostrando. Traga essa menina que você foi na loja. E pode falar o nome da empresa, né? Porque ela tem que ser falada. Inclusive, peraí, eu quero fazer uma pergunta assim. No especial da Bárbara de aniversário, que vai ser na site, eu quero saber se a gente consegue fazer uma cobertura de entrevistando lá os bastidores, vendo o show e depois apresentar aqui. Como é que faz isso? A gente consegue isso, produção? É, a gente dá um jeitinho pra ir pra lá, né? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Que a gente pega, marca um horário, que a gente faz essa cobertura do show dela, do aniversário dela, e faz um ao vivo. E você também fala, e você fala também pro Márcio, se também a gente pode pegar, fazer isso no Casa Grande, que eu quero entrevistar uma das meninas de lá e fazer o convite de trazê-las pra cá. Vou preparar uma recepção maravilhosa pra vocês. Ah, que isso. A maior representação que a gente tem é a sua lição de vida. Ah, obrigada, meus amores. Tá bom? Aí tá tapando ele, ó. Eu confesso que eu amei fazer parte dessa família. Isso aqui, meu amor, é uma família, gente. Quem tá aqui, sentindo essa energia, esse olhar, esse olho no olho, é uma coisa muito positiva, muito boa. É verdadeiro, é muito verdadeiro. É uma família, é muito amor envolvido. E eu que tenho que agradecer a você quatro. Nada, meu amor. Me dá um beijinho aqui. Obrigada. Porque eu quero agradecer o Vandinha a esse convite, que é essa pessoa tão especial que eu tenho... O Vandinha, escolhe a dedo. Não, ainda vai vir um estilista, um estilista, vai vir um pai de santo, porque vai ser... Vai ser sobre tudo. A gente vai falar sobre tudo e vai ter a semana que vem o nosso MC e vai ter a Bárbara, que a Bárbara vai começar a contar o passo a passo dela, como que foi a transformação, falar sobre a infância, falar sobre os irmãos, porque você teve muitos irmãos. Uns aceitários, um teve um preconceito, quem te protegeu, quem hoje é mais... Abraço a você, o seu momento de hoje, o que você está passando, os seus sofrimentos que você teve de amor, as pessoas que pegaram, tipo, te violentaram emocionalmente. Eu quero que isso tudo seja dito mais semana que vem. Eu acho legal também ver esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e as portas que estão se abrindo e fazer um convite também a vocês. Eu acho legal, também ficaria bem legal, não sei, de repente, vocês trazerem uma trans, já que a gente tocou nessa pauta, advogada, uma trans médica, uma trans professora. Eu fico até encarregada de estar passando isso para a Vanessa e está botando essa pauta. Hoje a gente vai entrevistar ela, que é advogada, é transex, ela vai falar um pouquinho e a Vanessa está trazendo isso para cá. Porque eu tenho uma profissão hoje que eu sou promulter, mas tem trans secretária, trans médica, trans veterinária. Tem essa... Mostrar, gente, a diferença. Para a pessoa não se aliar a... Que todas trans é prostituição. Porque aí, a cada... Trazer médico para falar como se acontece do povo. Isso, sim, sim, sim. E também falar assim, porque também, às vezes, não que a gente esteja aqui instigando as pessoas virarem trans. Vira trans quem nasce trans. Verdade. Eu faço show, me transvisto e nunca tive vontade de ser uma mulher. Eu gosto de me transvestir. Mas para as pessoas trazer uma médica trans, que de repente ela vai passar a receita certa. tal, você tem que procurar um médico tal, você tem que tomar o hormônio tal. Porque tem pessoas, às vezes, tem muitas pessoas que morrem porque tomam o hormônio errado. Sim, sim. Vira leucemia. Eu já ouvi essa história, né? Sim. Então, isso tudo vai fazer. Eu vou passar. Se a gente continuar falando, vai ser mais uma hora de programa. E tá todo dia. O nosso MC está com fome. Ele agora vai cantar. Passa o microfone para o João. E desde já, meus cordiais cumprimentos. E muito obrigado a todos vocês. Rapazes aí de trás, ó. Um beijo. Ó, vocês pertencem a Vanessa Cardan, a personagem, e ao João. E ao João. Não, a Bárbara também. Não, a Bárbara a gente empresta um pouquinho. Nós também temos que ter ciumenta. Passa agora o microfone que ele vai apresentar o MC. MC, para terminar aqui o nosso programa. A gente, como a gente, esse domingo de muita felicidade, muita glória. Parabéns. Obrigado, meu Deus, para apresentar essas duas pessoas maravilhosas. Desses três. A Bárbara Joy, né? Ao Vandinho. Ao Vandinho Cardan, que é o turminho que vem. Ele vem catucar e vem mostrar o que ele tem guardado no baú. E ele já fez a Bárbara puxar o baú dela. Vai, ó. Vamos detonar. Vai pegar fogo. MC, vem aqui terminar. Vamos que vamos. É isso aí. A gente, como a gente, termina com essa estrela. E com esse estrela que vai estar aqui com a gente. Manda ver, amigo. Um beijão, gente. Salve, rap, DJ. O bonde, o bonde, o bonde tá no pique da ousadia. O bonde, o bonde, o bonde tá catucando todo dia. E o bonde, o bonde, o bonde tá no pique da ousadia. O bonde, o bonde, o bonde tá catucando todo dia. Nós acaba com essas p***. Vai, filha da p***. Vai, filha da p***. Vai, filha da p***. Eu só quero os profissionais que são brabás na cama. Eu só quero os profissionais que falam que amam. E pra compre, tanda leva. Amiga bacana. E pra compre, tanda leva. Amiga bacana. Olha que delícia. Olha que hoje há. As duas se pegando, se toca que maravilha. Olha que delícia. Olha que hoje há. As duas se beijando, se toca que maravilha. Olha que mina tarada. Olha que mina sapeca. Olha que mina tarada. Olha que mina sapeca. Vem, 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 vem pra baixada. Distribuindo a boneca. Vem, 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 vem pra baixada. Distribuindo a boneca. Olha como é que elas tão. Que tão, que tão, que tão. Olha como é que elas tão. Que tão, que tão, que tão. Olha como é que elas tão Olha como é que elas tão O Bonde, o Bonde, o Bonde tá no pique da ousadia Os amigos, às 15 horas, ao vivo Rolando entrevistas, lançamentos O quadro Catuca daí, que o João Elias